Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das finanças e criptomoedas Deixa o like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E ao utilizar meu link para cadastrar-se, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Tendo dito isso, vamos aí então ao resumo das notícias Você acredita que o Bitcoin pode valorizar já nos próximos dias? Bom, coloca aí nos comentários, mas olha isso daqui Especialista revela que o Bitcoin pode romper resistência nos próximos dias para brigar pelos 42 mil dólares O que é bem interessante, né? Então, olha só Para o especialista em criptomoedas Diego Consimo, fundador do canal Cripto Investidor A movimentação do BTC nos últimos dias pode ser muito mais do que um pulo de gato morto Ou alguns também conhecem como voo de galinha Como disseram alguns estrategistas nos últimos dias Isso porque Consimo jogou luz sobre o padrão gráfico desenhado pela criptomoeda nos últimos períodos O OCOI, ou ombro cabeça ombro invertido, que é realmente um sinal muito claro E pela movimentação traçada a partir do crash de junho do ano passado Quando o BTC perdeu o suporte de 31 mil dólares para valores abaixo de 20 mil O Bitcoin estaria prestes a formar o padrão OCOI Caso a criptomoeda consiga romper a resistência dos 25 mil dólares O que o estrategista acredita que possa acontecer ainda essa semana Bom, não dá para saber se realmente isso daqui vai ser essa semana ou se vai andar dessa forma Mas se realmente formar a cabeça, ombro, a figura, ombro cabeça, ombro invertido Realmente tem uma possibilidade muito forte aí de reversão Claro que eu estou falando isso com base também em outros critérios de análise que a gente já fez aqui no canal Membro do Conselho Executivo do BCE explica planos para o Eurodigital É até interessante a gente ver isso porque até coisa de um ano atrás, até menos A gente via a própria União Europeia falando a respeito de que não apontaria e não trabalharia com criptomoedas Não estava trabalhando com nada relacionado a criptomoedas Quando perguntados também a respeito de stablecoins ou CBDCs falavam que não tinham planos E de repente a coisa mudou da água para o vinho, mudou de uma maneira bem súbita O que indica que não houve uma mudança de conceito Mas muito provavelmente já haviam várias discussões acontecendo no caminho a respeito disso E por consequência em determinado momento eles decidiram expor os reais planos Então veja aqui, o membro do Conselho do BCE, Fábio Panetta, afirma a política de privacidade do Eurodigital do BCE E diz que a moeda digital nunca será programável, mas pode ter um aplicativo O Eurodigital, caso venha a existir, preservará o papel do Banco Central Estendendo as opções de pagamento além daquelas oferecidas em dinheiro Explicou o membro do Conselho Executivo do Banco Central Europeu, BCE, Fábio Panetta A um comitê do Parlamento Europeu Isso foi ainda no dia 23 E olha só, o Panetta expressou satisfação com o programa da pesquisa sobre o potencial do Eurodigital Ele disse ao Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu Abre aspas O BCE está na vanguarda global dos esforços dos bancos centrais para projetar soluções de pagamento digital De última geração para transações de varejo e atacado Então assim, peraí, de repente vocês não tinham planos Olha só, que doideira Eles falaram assim, justamente, para não fomentar o mercado das criptomoedas Por quê? Embora a CBDC não seja criptomoeda Isso por quê? Uma CBDC é uma moeda do Estado É centralizada, é o Estado que controla a demanda É o Estado que controla, inclusive, vários outros aspectos E Bitcoin ou criptomoedas são descentralizadas Ou seja, não tem um órgão que mande na situação toda Não tem uma empresa que resolva ou tome a decisão final E o que acontece é que eles não queriam falar de CBDC Porque embora não seja uma criptomoeda É uma coisa que ajuda a fomentar o uso das criptomoedas Por quê? Você trazendo a vida, o digital em si Essa ideia de você ter uma carteira no seu celular que você mexe Enfim, tudo bem que já tem um aplicativo de banco Mas até então não tinha algo oriundo do próprio Estado E agora que terá, você vai fomentar o mercado cripto Então eles esconderam essa informação aí por bastante tempo E a tendência é que haja sim uma moeda digital Daí a gente pode até depois entrar em alguns méritos Sobre você juntar seus documentos e todas as suas informações Em um único espaço, em um único aplicativo Globalizado, não no sentido de ser um aplicativo mundial Aliás, poderia até ser, mas nesse primeiro momento não Mas um aplicativo geral da União Europeia Ou seja, vários países em conjunto Formando uma espécie de bloco Ou até mesmo, enfim, vamos só usar a palavra bloco Para justificar certas ações que podem acontecer no futuro Então será uma espécie de união Uma espécie de reino gigantesco E todas as suas informações concentradas em um só aparelho Aliás, em uma só rede Que pode saber de tudo Exatamente a respeito de tudo que você faz Então se você junta o chamado passaporte sanitário Com seus documentos Com sua vida financeira Pronto, já está tudo aqui no smartphone O pessoal vai saber No smartphone não, né? Você acessa pelo smartphone Mas já vai estar tudo em uma rede Que vai saber absolutamente tudo que você faz Cada passo que você dá E sempre que a gente fala disso É interessante a gente lembrar Que o que importa para a grande elite Ou para esses conglomerados Que visam o controle populacional Seja estatal ou privado, enfim Não é você de forma individual Ou eu de forma individual Mas é um todo Ou seja, nós não temos importância O importante é o controle como um todo Afinal, o pessoal quer saber Quanto que é o gasto de pão na padaria Quer saber do suplemento que eu compro Do café que eu tomo Não, é óbvio que não Eles querem o controle de um todo As informações de forma geral Isso é o que realmente importa aí Para essa grande elite Primeira etapa da atualização do Ethereum Que vai destravar Staking é concluída com sucesso A atualização Shanghai Que permitirá aos usuários Sacar Ether em stake E continua no caminho Para ser entregue até o final de março Então o Ethereum realmente Está aí seguindo as suas atualizações Mostrando que ele é realmente centralizado Mostrando que ele realmente Não é nem uma criptomoeda Eu sinto muito se você casou com essa moeda Se você é um holder Se você realmente gosta Mas eu também entendo o argumento de que Ah, no futuro O Ethereum vai ser sim descentralizado Ele está se preparando para tal Tá, mas eu simplesmente não acredito Desculpa, eu sou muito cético Sobre esse assunto Ele não é descentralizado agora E não acredito que ele realmente Vai alcançar um patamar De descentralização no futuro Se alcançar Beleza, lindo e maravilhoso Vai ser uma alternativa Para a gente buscar o distanciamento do Estado Que do meu ponto de vista É a real funcionalidade Do Bitcoin e das criptomoedas Todo o resto é acessório Então digamos assim Que quando eu falo de Bitcoin De criptomoedas O que eu vejo Qual que é 50%, 60% Da importância das criptomoedas É a descentralização É você se distanciar do Estado É você ter um anonimato A ponto de não ficar o Estado No seu calcanhar Querendo te arrancar dinheiro É essa a grande vantagem Do Bitcoin e das criptomoedas Agora, a partir do momento Que não tem a característica principal Ou que ainda está querendo implementar A característica principal Do meu ponto de vista Já não tem utilidade Todo o resto é acessório 40% a 50% Ah, tá A gente começa a observar E as funcionalidades Ah, tem a questão Dos contratos inteligentes Tem a questão De ser rápido De ser prático De ser fácil Mas poxa Se for para você Eliminar Todas as características Relacionadas A descentralização Então é melhor usar o Pix O Pix é bem mais rápido Do que Várias outras criptomoedas Qual que é a diferença Da transação acontecer Em dois segundos Ou tem uma criptomoeda Que faz uma transferência Em meio segundo Qual que é a diferença É só o tempo De você atualizar A tela do celular Então se você for desconsiderar A descentralização Para então pensar No mercado das criptomoedas O governo O estado Pode fazer todo o resto Então não faz O menor sentido Então por conta disso Não estou tão animado assim Com essa história aí Do Ethereum No mercado das criptomoedas